Olha, o Brasil vem tentando ganhar um protagonismo internacional, o Lula teve muito protagonismo e muito reconhecimento nos mandatos anteriores, então eu acredito que o Lula vem tentando esse papel de protagonismo no conflito russa-ucrânio, e é um assunto que vai mobilizar, eu acho, muito parlamentares, que vai mobilizar a população árabe e israelense brasileira, que ela é significativa, então acho que a gente vai ter que acompanhar, sem sombra de dúvidas, realmente ver os próximos desenvolvimentos, mas o que eu anteciparia é que o Lula pode e possivelmente vá tentar ter algum tipo de papel nesse conflito, se ele vai ser bem-sucedido, se realmente vai conseguir trazer à mesa outros atores para poder ter um papel significativo, isso a gente não sabe, mas eu anteciparia algum movimento, alguma tentativa de protagonismo.